MÚSICA Eu vou por aqui abaixo, para onde eu não to digo Se eu me quero saber, prepara-te bem comigo Prepara-te bem comigo Prepara-te bem comigo Eu vou por aqui abaixo, para onde eu não to digo Eu vou por aqui abaixo, para onde eu não to digo Eu vou por aqui abaixo, para onde eu não to digo Eu vou por aqui abaixo, para onde eu não to digo Eu vou por aqui abaixo, para onde eu não to digo Eu vou por aqui abaixo, para onde eu não to digo Eu vou por aqui abaixo, para onde eu não to digo Eu vou por aqui abaixo, para onde eu não to digo Eu vou por aqui abaixo, para onde eu não to digo Eu vou por aqui abaixo, para onde eu não to digo Amém. 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 Amém.